O convite está feito, deu um pulinho aqui na Castor Mauá, tá precisando de colchão com muita qualidade, com preço pequenininho, fechando o mês de abril aí com parcela pequenininha, né? É verdade, Simone. Manda oferta. Ó, colchão de molas com 30 centímetros de altura da linha Prêmio, tampo e malha. Você vai pagar 12 parcelas de 149 reais. Vale a pena, gente. Qualidade de vida do seu sono. E tem mais uma oferta. Essa oferta aqui, ó, é colchão de espuma a densidade 45, 27 centímetros de altura, dupla face com suporte para até 300 quilos. Você vai pagar 12 parcelas de 199 reais. Viu como vale a pena? Eu tô sentada aqui, tô vendo que ele é bem confortável. Esse aqui é a cereja do bolo. Colchão de molas em sacadas linha Pocket, com tecnologia suíça, 32 centímetros de altura. Esse daqui você vai pagar 12 parcelas de 209 reais. Viu só, gente? Vale a pena. O preço é excelente. É um castor também. A gente sabe que dormir bem faz diferença no nosso dia a dia. Vamos passar o endereço, então. Aqui, ó, Avenida Barão de Mauá, 1039. Tem o QR Code na tela, então nem perca tempo. Castor, um sonho de colchão. Vem aproveitar.